Olá pessoal, olá galera do Silo Amém de Nascimento, meus alunos de Biologia. Estamos aqui pessoal para liberar o vídeo da revisão do primeiro ano, do primeiro bimestre da nossa escola, beleza? Dos assuntos que a gente conseguiu ver nesse primeiro bimestre, tá bom? Então aqui nós temos as questões que nós corrigimos durante a semana e aqui para você rever como foram respondidas as questões e para te ajudar a fazer uma boa prova. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão, questão número 1, qual molécula abaixo é de natureza inorgânica? Na letra A nós temos o metano, na letra B nós temos o aminoácido, na letra C nós temos um ácido graxo, na letra D nós temos o nitrato e na letra E nós temos uma molécula que pode ser uma glicose, frutose, galactose, um monossacarídeo. Beleza? Então a resposta é letra? Vamos ver qual é a resposta. A letra D é um nitrato, não é isso? Tudo bem? O nitrato é uma molécula inorgânica ou também chamada mineral, tá bom? E os outros são compostos orgânicos formados por carbono hidrogênio. Vamos lá. Questão número 2, relações às colunas. Muito bem, nós temos na coluna 1 os compostos e na coluna 2 relacionado, que tem questões relacionadas, que tem itens relacionados com a primeira coluna. Então monossacarídeo aqui, ó, o que seria, hein pessoal? Letra E, glicose. A glicose é um monossacarídeo. Beleza? Próximo. Aminoácidos, D, proteína. Proteínas são formadas por aminoácidos. Letra A, ácidos graxos são o quê? Letra B, lipídios. Lipídios são formados por glicerol ácido graxo e os mais complexos com o radical. É isso? Vamos lá, próximo. Composto inorgânico, no caso aqui seria o sal, né? Sal de cozinha, NACL. E, finalizando, o aldeído seria a carboidrato, né? Carboidrato apresentando o grupamento funcional aldeído e o grupamento cetona. Questão número 3. O exoescreto dos artrópodes é constituído principalmente por um carboidrato chamado queratina, globina, quitina, abomina ou queraminha? Queraminha não existe, né pessoal? Vocês já sabem disso. Então quem são os artrópodes? Olha aí! Ah, os insetos, né? Um gafanhoto, um crustáceo, olha aí, um camarãozinho, as aranhas, os aracnídeos, os escorpiões e aranhas, o quilópoda, a centopela, a craias e os diplópodas, né? Os emboáspios e o de cobra, beleza? Essa galera aqui, a sua carapaça externa, seu exoesqueleto é formado por? Bora ver qual é a resposta. Quitina, né pessoal? Quitina. Beleza, próxima. Questão número 4, analise, desculpa, assinale a substância abaixo que não é solúvel na água. A glicose é solúvel na água, glicerol, ácido graxo em acéria e galactose. Vamos ver a resposta antes, observando aqui, galactose e glicose. Veja que a diferença é apenas aqui, na posição das hidroxilas. O que mais? Olha aqui, o glicerol, uma molécula de carbono, oxigênio e hidrogênio. Tem três hidroxilas, uma em cada carbono, beleza? Chamado de triol. E aqui, o glicerol. Aqui também, o ácido graxo, que está aqui, são essas moléculas aqui. Bom, aqui ocorre uma reação entre a hidroxila do glicerol com a hidroxila do ácido graxo aqui. Está vendo aqui, pessoal? E aí ocorre a saída de uma molécula de água, como são três ácidos graxos. Ácido palmítico, chamado ácido gordo. E essas três hidroxilas, vai sair três moléculas de água. E os três ácidos graxos vão se encaixar aqui. E aí você tem a formação do triglicerídeo, gordura neutra, lípido simples. Muito bem. Resposta? Ácido graxo, né, pessoal? Ácido graxo. Ele não ioniza, então ele não forma carga elétrica. Ele é apolar, então ele não reage. Ele não se dissocia na água. Então, não é solúvel na água. Essa é a resposta. Próxima. Questão número 5. Quanto às fórmulas abaixo, onde estão representadas as moléculas de ácido graxo, podemos afirmar o quê? Temos aqui, ó, a molécula A é um ácido graxo de cadeia longa, com 10 carbonos aqui no meio. 10, 11, 12, 13, 14 carbonos. Todas com ligações simples. A molécula B tem 11 carbonos aqui, ó. 11 CH2, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só que tem um detalhe aqui, né? Vamos já ver esse detalhe. A letra C, nós temos um ácido graxo contendo 12 carbonos aqui, 12, 13, 14, 15, 16 também. Então, pessoal, o primeiro, o A, é saturado. O segundo tem a dupla ligação, então ele é um ácido graxo insaturado. E o último, ele é saturado também. Vamos ver as alternativas? As moléculas têm o mesmo número de carbonos. Não, nós vimos que não, né? 16, 16 e 14. 10, 11, 12, 13, 14. Todas são saturadas. Não, você está vendo aqui que a do meio, a B, é insaturada. A molécula B possui mais carboxilas. Não, cada uma contém uma carboxila. C, é fosfolipídio negativo, é um ácido graxo. E a letra E, A, é um ácido graxo saturado. Essa deve ser a resposta. Questão número 6. Glicose, frutose e galactose são exemplos de quê? Vamos ver aqui. Glicose, galactose e frutose. Veja que a glicose e galactose têm praticamente a mesma estrutura. Não muda quase nada, a não ser a posição da hidroxila aqui. Beleza? E a frutose não, ela já tem dois carbonos que estão fora do anel. Tá bom? Tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas a fórmula molecular é a mesma. Tudo bem? Vamos ver qual é a resposta. Monossacarídeos, né? Monossacarídeos, glicose, galactose e frutose. Beleza? Vamos nessa. Questão número 7. O açúcar que constitui a reserva de carboidratos nos vegetais chama-se o quê? Para responder direto. Olha aqui quem é. A amilopectina é uma das moléculas constituentes do amido, pessoal. A resposta é amido. Beleza? Olha um monte de glicose aqui. Uma quantidade enorme, não é isso? Que constitui um polissacarídeos. Questão número 8. Observe abaixo a molécula, a proteína globular, que é a forma funcional na célula. Sua estrutura é denominada o quê? Olha aqui a molécula. A gente viu na prova, né? A gente viu no teste, perdão, lá na nossa revisão. Tudo bem? Ah, aqui eu coloquei uma proteína de verdade. Olha aqui. A hemoglobina, que transporta os gases da respiração, oxigênio e gás carbônico no sangue. Beleza? Ela é uma proteína globular. Isso é um tipo. Beleza? Mas também tem esse cara aqui, o colágeno. O colágeno, ele é uma proteína alongada, não é? Então, é uma proteína fibrosa. Então, a sua estrutura é denominada de quê, pessoal? Estrutura quaternária, não é isso? A última estrutura que se constitui na célula e é como a célula funciona dentro do processo metabólico, das suas funções e reações, etc. É como a proteína trabalha, como ela é funcional. Beleza? Próxima, nona questão. Proteínas que possuem grupo prostético, o DNA, são chamadas de quê, pessoal? Ah, olha aqui uma núcleo proteína. Aqui nós temos esse filamento azul, é um filamento de RNA, tá bom? Ele dá vai e volta, duas voltas aqui nessas bolinhas, que são os monômeros de uma núcleo proteína associada ao RNA do vírus da influenzae, da gripe, tá bom, pessoal? E aqui, associado a eles também, ao RNA, nós temos um complexo da polimerase, que são enzimas. Então, aqui, RNA, ácido nucleico, associado a proteínas, nós temos as, vamos ver como é o nome, núcleo proteínas, não é, pessoal? Lipoproteínas é associada a lipídios, fosso proteínas é um aminoácido, a parte proteica associada a um fosfato, glicoproteínas é um glicídio, um carboidrato, associado às proteínas, e cromoproteínas é um pigmento associado às proteínas, como a clorofila, como a xantofila e assim por diante. Vamos lá, última questão, a estrutura de alfa-hélice das proteínas é chamada de alfa-hélice. Como é que é alfa-hélice? Olha aqui, alfa-hélice, forma de uma espiral, um caracol, está aqui em várias formas, mas aqui dá para ver bem legal como é que ela fica, do ponto de vista mais, para a gente entender melhor. Uma espiral, tá bom? Essa forma é chamada secundária. Beleza, pessoal? Então é isso aí, questões bem simples, bem tranquilas, ninguém tem como errar, tirar menos de 10 em uma prova dessa, não dá, né, pessoal? Beleza? Então, valeu, boa prova e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá.